Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, e se não tiver bom, você há de ficar boa, minha querida. Porque a receita que nós vamos testar hoje é pra vocês que já tem um cabelo branco desde cedo, você que tem cabelo branco na cabeça de tanto passar nervo com seu marido, você que tem cabelo branco que não aguenta mais a encheção do saco do seu chefe, ou você que já tem cabelo branco porque já tá passando do prazo de validade mesmo. Diz que hoje essa receita é batata fubá do céu, porque nós vamos escurecer o nosso cabelo com a receita do tomate. Do quê? Do tomate. A mulher falou que o tomate junto com os outros ingredientes que nós vamos misturar hoje libera a melamina do cabelo da gente. A melanina. Melanina. Então se liberar a menina que existe dentro da gente, né? Daí tá feio, não passe no seu marido. Você não sabe o que ele vai ser capaz. Então, fubá, vamos testar pra ver se funciona. Mas, fubá, você nem tem cabelo branco. Não tem, minha querida. O que eu não tenho é vergonha na minha cara, porque cabelo branco tem uns tufinhos aqui, ó. Aqui na frente tem um ou outro, fubá, tem aqui, tem aqui. Daí eu vou me basear por eles. Minha mulher diz que pinta, é 100% natural, é 100% natural. É 100% natural. Em questão de minutos, fubá, seu cabelo vai escurecer de volta. Mas, fubá, eu sou loira. Em vez de usar tomate, use laranja. Não, mentira. Não sei. Gente, eu tô pegando a receita da internet. Eu não sou expert nessas coisas. Se funcionar, o Celso Camura, em vez de comprar tinta de cabelo, ele vai lá no Hortifruti e vai comprar tomate. Bom, antes de testar, então, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu vou ficar louco de feliz, gente. Não é todo mundo que passa essas coiseiras na cabeça pra salvar a vida dos seis. Então, não seja jaguara, viu? Se inscreva. Eu que saiba que você tá assistindo em clandestino, eu vou na porta da sua casa, vou no escândalo aí, querida. Eu vou jogar um pacote de macarrão azedo por cima do muro dentro da sua casa. Você vai ver. Eu sou capaz disso. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você tem cabelo branco. Ele vai tuxar mais vídeos de cabelo no celular dos seis. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, querida. Vamo tingir essa cabeça branca. Vamo pintar essa cabeça branca. Tá na moda essa música cabeça branca agora, né? Bom, fubá, o que nós vamos começar aqui no começo? Nós vamos pegar um tomate, mas você pega o tomate mais maduro que você achar. Eu peguei isso aqui, ó, que chega a estar juntando o bicho. Porque tem que ser bem madurinho, porque é o tomate madurinho que tem a propriedade que nós estamos precisando. Aquele tomate bem desfazendo mesmo. Sabe tomate de banguela morder? É desse. Daí você vai pegar o seu ralo. Raladona, é ralo que tem no banheiro. E vamo ralar, fubá. Assim, ó, bem raladinho. Porque o que que nós quer... Pergunta se tá ralando, tá cego, ralo... Ah, não, começou. Porque o que que nós quer é só o suco do tomate, o ciúme dele. É isso que é importante pra nós. Agora eu não sei por que que a mulher não mandou pegar a estrada de tomate elefante, né? Não era mais fácil? Pegue esse tomate aqui, que tá que é só vermelho e bicho. Daí chega o bicho na cabeça. Na hora que o bicho tá chegando, os piões já tudo oem assim, ó. Daí na hora que eles oem, toca aquela música de faroeste. Os piões olha no pé, olha nos olhos do bicho, olha no pé, olha nos olhos do bicho, olha no pé, olha nos olhos do bicho. Fala, o que que você tá cheirando aqui na quebrada? Daí o bicho, como não tem educação, fala assim, não interessa. Ah, por que que ele faz isso? Já pula três piões em cima do bicho. O bicho já pega os piões pro cabelo e puxa. Daí o outro piões pega o bicho pela perna e levanta. O bicho não se dá por vencido, se perereca tudo. Gruda dois piões por uma chave de égua, já dá uma enforcada. O piões faz... O bicho fala assim, me respeite, já veio outro piões, pega o bicho pela orelha e puxa. E dá soco no bicho, o bicho dá uma voadora no piões. As leis já começam a gritar, chama a polícia! O bicho se desvencilha, dá dois socos no piões. O piões desvia, pega o bicho pro pescoço, dá um chacoalhão. Gente, vai virar um vexame, vai virar um caso de família na sua cabeça. Você não vai saber o que que tá acontecendo. Meu Deus, foi difícil de ralar? Vai rale, fubá, rale mais que a Sheila Carvalho ralando o tchan na época de temporada do carnaval. Isso que eles faziam 17 shows por dia, né? No final da noite, a Sheila Carvalho e a Sheila Melo pareciam um murrá deitado na cama. Seca, desnutrida, de tanto ralar o tchan. O tchan, então, tava ardido, de tanto ser ralado, né? Tava com o tchan piscando, querido, o tchan pegando fogo. Tinha que fazer chá gelado de hortelã pra lavar o tchan. Tchan! Oi, fubá, fui conversando, conversando aqui com vocês e ralou. Sobrou só a casca. Isso aqui dá pra fazer uma salada pra visita ainda. Daí, ó, Gil, você falou salada pra visita? Isso aqui dá pra fazer, como que fala? Um mastomate pra fazer um macarrão, alguma coisa? Agora, eu vou passar pra outro pote, fubá, porque nós tem que coar. Porque nós só quer o suco mesmo. Porque a tintura tá no suco, não tá no bagaço. Então, vou passar pra cá e vamos coar pra nós arrancar só o suco do tomate. Essa hora que se tiver bicho, a gente fica pra cima, assim, ó. Só o suquinho menos o que nós quer. Que essa parte aqui você já devolve ali pra você fazer o seu mastomate. Pronto, ó. Só o suco. Puro suco do tomate. Não tem jeito que toma suco de tomate? Eu nunca tomei. É, doce ou salgado? Suco de tomate? A gente vê no filme, né? Eles pede, assim, no bar. Me vê um suco de tomate? Ai, credo, deve ser ruim. Se for doce, é ruim. Se for salgado, é ruim. Não há jeito de ser gostoso um doce de tomate. Doce de tomate, não. Suco de tomate. Será que existe doce de tomate, credo? Bom, agora, fubá, o que nós vamos pegar? Ai, meu Deus. É uma cunha de pó de café solúvel. É bom que você, se você tiver o cabelo muito branco demais, faça com café extra forte. Ai, meu senhor. Vou colocar aqui, fubá, e vamos dissolver. Eu tô com medo, fubá, porque a última vez que eu passei as coisas de pó de café no cabelo, minha cabeça ficou duas semanas fedendo com a dor de café ousado. Sabe aquele de pano preto que você guarda na geladeira? Desse daí. Mas ficou com aquele cheiro, fubá do céu. Não havia o que arrancasse o cheiro da minha cabeça. Imagine, seca, uma pessoa solteira, uma pessoa viúva, uma pessoa que ainda não foi agraciada. Com o cajado de Moisés. Daí, você tá pra conhecer seu crush. O amor da sua vida, só que você passou esse negócio de cabelo. Ora com o amor da sua vida, vai conhecer o Cê, ele começa pra ir assim, ó. Nossa senhora, que fedor de café. O Cê lá com o cabelo entanguido de pó de café, fedendo com a dor. O que você vai fazer? Você perde o amor da sua vida, fubá. Então é isso que dá medo. É bom você fazer isso daqui e fugir pras colinas. Depois que passar o cheiro, você volta. Bom, misture bem, fubá. Misture que é pra liberar o ingrediente. Isso aqui é como se fosse aquela emoção reveladora que vem na caixinha de tempo. Só que mais forte. Depois que você mexeu aqui já... Pior que eu não marquei nem a propriedade do café. Não importa, fubá. Vá fazê-lo. Se der certo, você faz. Se não der, você rabisco. Você vai pegar uma colher de azeite de oliva. Pra passar aqui também, que essa aqui é como se fosse a parte condicionadora da nossa tinta de cabelo. A L'Oreal chega a chorar sangue. Mexa também, fubá. A Soft Color chega a se recostar no túmulo. Qual mais que tem a marca? A Bio Color chega a uivar pra lua. A Tintura Santo Antônio chega a fazer o nome do pai, querido. Não, do pai não. Sinal da Cruz. Gente, olha que gororoba. Vamos ver que sabor tem esse negócio aqui? Peraí. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu vou morrer. Peraí. Ó. Meu Deus do céu, fubá. É uma tintura... Isso aqui é uma tintura 2 em 1, querida. Pinto o cabelo e mato o espionho entusticado. Meu Deus, coisa forte. Olha, chegou a te trancar meu nariz. Jesus. Agora, fubá. O que que eu vou fazer? Ai, o cheiro já me desanimou. Eu queria parar o vídeo agora. Você vai pegar essa tinta aqui e você vai aplicar no seu cabelo. Deixa eu limpar a colher aqui. Você que tá reparando alguma coisa, isso aqui é a colher da visita, viu? Você vê aqui em casa, é com essa colher que eu vou tacar comida na goela sul. Bom, já limpou, fica mais fácil de lavar depois, fubá. É uma questão de higiene natural. Vamos pegar com o seu pincelzinho aqui e vamos aplicar principalmente nos lugares que tem o tar do cabelo branco aqui. O Lorde, essas lentes já tá falando assim, nossa, será que a vizinha tá passando café? Imagina, tá um cheirão de café que você não imagina. Ai, tomara que saia depois. Veja aí na internet, vocês agora, nesse exato momento, o que faz pra tirar cheiro de café da cabeça. Deve ter uma receitinha, né? E passe, fubá. Passa a tintura lugar por lugar pra pegar bem no seu cabelo que tá branco. Eu não sei por que que eu me aventuro de fazer essas coisas, por causa do seis, sabia? Tudo por causa do seis, vocês me estime. Ai, senhor, bem nas entradas aqui. Mas tá um cheiro de... Então, sabe o que é que eu tô um cheiro? Quando você vai em velório, bem a hora que tão passando café, que no velório, vai café pra um monte de gente, que é pra todo mundo dormir na beira do caixão, né? É um desaforo, gente do céu. Eu, se eu tivesse lá, querida, tivesse deitado lá com algodão no nariz, no ouvido, na boca, tudo quanto é buraco do meu corpo, visse que alguém dormiu no meu velório, levantava. Ô! Vamos levantar? Que aqui é velório, não é hotel. Vamos? Já falava, aproveita e troca essas flores aqui que tá amuçando, né? Daí voltava a dormir. Ai, querida, imagina. A hora que o morto levantasse, assim, ô! Mas podia ter gente dormindo, podia ter gente roncando, podia ter gente desmaiar, tá, querida? Aquele povo ia tudo levantando e pulando por cima do caixão e correndo e peitando vela, peitando carrinho. Chegava a atropelar a mulher do café pra sair correndo o velório. Ai, tá escorrendo a tinta. Peraí. Ai, senhor. Nossa, caiu na minha roupa, isso? Acho que deve manchar uma roupa que nunca mais sai, minha camiseta nova. Deixa eu colocar aqui, ó. Que nem a capa do Batman. Pobre se vira. Vai pingando aqui já, não falei? E vamos continuar passando a tinta. No filme do Mazaropi que tem. Eu não sei qual que é o filme do Mazaropi, fubá. Ai, caiu na roupa. Como que eu vou limpar depois, Jesus? Devia ter vindo com camiseta velha, a corpia do Seifes. Tem um filme do Mazaropi que ele morre, daí a turma vai levando o caixão. E daí aparece a alma dele, não sei o que a alma fala. Pois a turma derruba o caixão no chão, sai tudo correndo. Você lembra? Quer andar mais devagar e parar de chegar aí? Tem uma hora que só aparece um rapaz com o cabelo arrepiado no fim do muro. Gente, ó. Depois que passou, bem passado, tá pingando a tinta, gente do céu. Olha lá, tá escorrendo até pros olhos. Eu vou ficar com os olhos pretos. Nós vamos esperar 20 minutos. A mulher não falou nada de sacolinha, não. Só falou que era pra esperar 20 minutos. Então vamos esperar aqui, fubá. Até reagir a tinta. E eu já volto, espera aí. Ai, minha camiseta, Jesus. Bom, depois que passou 20 minutos aqui, fubá, eu tô tudo escorrido. Fui suar meu nariz, pois até o tatu do meu nariz saiu preto. Eu acho que... funciona, eu acho. Ai, fubá, eu tô confiante. A única coisa que eu tenho na minha vida é esperança. Nossa, tá parecendo aquela coisa lá do Silvio Santos. Isso é incrível. Isso é incrível. Maestro, é você, maestro. Isso vocês lembram? Um beijo vazio que vocês vivem. Agora, a mulher falou que é pra lavar o cabelo com shampoo, bem lavadinho, umas duas vezes. Que é pra tirar bem o café, né? E passar condicionador. E depois deixar secar natural. Que agora o fio que tá branco, tava branco, aliás. É pra tá escurecido, fubá. Vamos passar lá e eu já volto, espera aí. Vamos passar não. Vamos lavar lá e já volto. Ai, tá aqui no meu sonho de novo. Espera aí. Gente, não funcionou. Olha, é que não dá pra vocês irem na câmera. Ainda mais o cabelo tá moiado. Tem fio de cabelo branco aqui, ó. Aqui nessa entrada aqui, ó. Nascer um fio de cabelo branco. Eu tô perigoso ficar igual o Dett Roit, mano. Só canecha branca aqui na preta, querida. Oi, não funcionou. Meu cabelo tá cheirando. Sabe quando você vai jogar o lixo correndo? Que já vem vindo lá no caminhão. Você sai correninho assim, vai pingando e pinga aquele churume do saco de lixo no seu pé. Eu tô com aquele cheiro na cabeça, fubá do céu. Churume de saco ali de lixo. Ai, fubá. A mulher mentiu pra nós. Mentiu, mentiu. Na cara duríssima eu vi que ela passou a receita. Mas a boneca mesmo não fez o cabelo dela. Era uma mulher do cabelo comprido, preto. Ela não fez, fubá. Ai, me usou de cobaia. Nossa, que fedor. Jesus Cristo. Isso aqui chega a espantar o anjo da guarda da gente, querida. Acontece uma coisa na vida da gente porque o anjo da guarda não aguentou ficar perto. Jesus vai tirar a saber por que ele não proteger e falar assim, Pelo amor de Deus, Senhor Jesus. Eu sou anjo da guarda, mas eu sou obrigada de aguentar uma catinha daquela lá. Eu pensei que eu já tava morto. Acontece, fubá. Acontece. Acontece, creio meus pais. Vou ter que lavar o cabelo com quem agora pra ter assistido, Jesus? Vou lá na boticara, meu amor. Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo de 6G. Eu preciso tirar esse cheiro da minha cabeça, senão vai empregadar no meu travesseiro. Não tem condições. Traga a sua vizinha, fubá. Fala assim, nossa, mas você tá com umas mechas de cabelo branco, que tá até iluminando. Vá lá no canal dele, que agora ele ensinou como que faz pra arrancar o cabelo branco com coisas caseiras. Vá lá. E você traga ela pra cá, fubá. Faça ela se inscrever, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que seu cabelo esteja um budão doce de branco. Mas sorria. Tchau. Até o próximo vídeo.